Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Espero que seremos, meus amores, com isso tudo bem, graças a Deus. Hoje, terça-feira, dia 30, né, gente, de novembro de 2021, o mês acabou, meus amores, acabou. Gente, eu vim fazer esse vídeo aqui, mostrando essa planta de semente, que é da minha polonização, para tirar dúvidas de algumas pessoas que, às vezes, me perguntam, né, que estão começando a cultivar. E me perguntam se só as rosas de enxerto vêm com flores rasgadas, que comprou umas rosas de enxerto e as flores são rasgadas. Então, gente, não é, ó. Observa que essa aqui é de semente, ó, é um pé meu aqui de casa, meu não, gente, da minha filha, eu dei para minha filha Elaine, né. E, gente, aqui ela deu flores perfeita, ó, ela é uma branca, gente, a mamãe dela é branca, né, e o papai é vermelho, gente. Aqui não dá quase para ver, é aqui na câmara, mas ela tem uma leve pincelada de cor de rosa bem clarinho, gente, não dá praticamente para enxergar na câmara, não dá. E, então, meus amores, as de semente também, sem ser enxertada, é, vem com flores rasgadas, ó. Observe que essa já vai abrir rasgada e o próximo botão também, né. Então, gente, não fica com medo que você se comprou planta doente, essas coisas, não, viu, gente, isso acontece mesmo, tanto com as enxertadas como com as de semente, viu. Gente, essa aqui, ela tem a flor muito grande, a flor dela é maior do que a flor da mamãezinha dela. Talvez seja por o pé ainda estar novo, né, gente, esse pé não tem nem 11 meses, né, e já vai ser mamãe, ó. A mocinha já vai virar mamãe, ó. Daqui mais, eu acredito que mais uns dois meses, por aí, essa vaga vai estar pronta para ser tirada, né. E, gente, então, espero que eu esteja atendendo o pedido de quem perguntou, né. Eu não me lembro ao certo, eu só sei que eu vi uns comentários perguntando, mas no dia, gente, eu não anotei o nome da pessoa, então não dá para me falar o nome da pessoa aqui. Eu sou assim, gente, se eu não anotar no dia, eu esqueço, né. E, gente, acontece com as de flor simples também, não são com as enxertadas não, tá, meus amores. Isso é normal acontecer com qualquer rosa do deserto, tanto enxertada quanto as de sementes, né. Essa aqui também vai ser mamãe, gente, olha que coisa mais lindinha desse mundo, gente. A vaga dessa é menor. Essa aqui é da minha filha Alicia. E essa aqui é da minha filha Elaine. E, meus amores, essa da Maria também vai ser mamãe, ó. Essa aqui é da Maria. Gente, essa aqui é gigante, gigante a vaga, ó. Isso aqui deve ter muitas vagas. Ou não, gente, o que acontece de muitas vezes, ela tem umas vagas grandonas, mas tem pouca semente, porém as sementes são bem graúdas, né. E acontece delas ter a vaga menor e dar mais semente e as sementes ser menores, né. Essa aqui, gente, eu dei o meu nome, por quê? Essa aqui foi a primeira que nasceu da minha polinização, né, quando eu pus pra germinar. Minha primeirinha que eu fiz, né. Ó, gente, essa aqui, ó. Essa aqui é aquela que eu falo que dá a flor gegida. Dessa vez vem menor, gente. Ó. Tá tudo molhadinho, gente, que ela enrigou às 5 horas da manhã, né, e ainda tem água até agora. O sol ainda não bateu aqui ainda. Tá começando a chegar agora, né. Essa aqui, gente, ó. Lindona. Olha que cor mais perfeita, gente. Que simples, mais linda, né. De 5 pétalas. É a irmãzinha da branquinha, né. O papai é a mesma, uma mamãe é a mesma, né. Gente, essa aqui tá tão grande que eu falei com o meu esposo que eu não vou fazer poda. Eu não vou fazer poda. Vou deixar ela ficar grandona. Só, gente, que eu tô notando que tá dando uma coisa nas minhas rosas do deserto. Não é aquela doença lá que dá verruga, tá, gente. É isso aqui, ó. Eu não sei se é o calor aqui dentro da estufa ou... Poucas horas de sol não é, né, gente. Que ela pega mais de 6 horas de sol. O que que tá acontecendo, ó, gente, ó. Tá dando até lá em cima. Alguém aí que já deu isso aqui, ó, nas bebês, sabe o que é, gente? Eu preciso de ajuda aí, porque o meu esposo pesquisou, uns falou que é por causa que a estufa pode estar muito quente ou excesso de água, essas coisas, gente. Mas tá difícil, tá dando, gente. Eu tenho nas bebezinhas, ó. Nas de 7 mesinhos, ó. Aqui começa com as pintinhas e vai. Mas não tem raiz podre, não tem nada. Eu quero tirar essa dúvida com alguém que já deu isso nas plantinhas. Esse lote meu todinho está assim, ó. Mas não é uma doença, tá, gente? Parece ser, mas não. O meu esposo anda pesquisando pra ver se é aquela doença que dá lá. Porque, gente, aquela doença lá não dá em todas de uma vez. Só se o substrato estiver contaminado, né? Só se eu comprei um lote de substrato contaminado. E eu vim fazer o vídeo aqui e observei que essa também tá com o mesmo problema. Desculpa, gente, passei a mão na frente. Essa aqui, gente, é uma brotação nova e tá com o mesmo problema, ó. Parece uma pele grossa. Eu passei a mão na frente de novo, ô, Jesus. Eu tô olhando lá pra passar o dedo e esqueço que eu tô filmando, né, gente? Mas essas aqui não é todas que tá assim, gente. Agora eu descobri naquela dali, né? E é isso, gente. Vim mostrar aqui pra vocês, tirar dúvida de quem perguntou se só as enxertadas nas rasgadas não é, tá, gente? As de pétala simples também. Olha, gente, aqui a outra. É linda demais, né, gente? Esse lote, gente, veio com as flores muito parecidas. Muito mesmo. Mas essas aqui, gente, ó. Só tem nove aqui que eu vou levar pra minha família. Nove. Doze ao todo. E o resto é tudo pra me trabalhar nelas no futuro. Essa aqui, meus amores, é uma doentinha. Essa aqui, gente, é a filhinha daquela que eu matei na época do frio. Vocês lembram? Que eu quase senti um troço. Que eu replantei ela e veio frio e ela queimou. Essa aqui é a filhinha dela, gente. Só, gente, que quando ela era bebê, assim, de uns quatro mesinhos, ela adoeceu, né? Não dá mais pra ver. Ela ficou todo tipo se tivesse murchada aqui, caiu as folhas praticamente tudo. Até aqui, assim, ó. Né? Mas eu não desisti dela, gente. Eu coloquei ela num cantinho e fui adubando, fui adubando. E ela cresceu. E já deu flor. E essa aqui eu vou ficar pra mim, né, gente? Mesmo que ela tenha adoecido. Mas pode ser que no futuro ela não apresenta nada. E eu vou mostrar uma coisa pra vocês, gente. Vou tirar esse vasinho aqui por pra cá. De um erro de adubação que aconteceu aqui em casa esses dias. Esses dias não, já tem uns meses. O erro de adubação não, gente. A gente colocou a quantidade certa, né? Meu esposo colocou a quantidade certa. Porém, essa planta aqui ainda estava naquele pote 13. O vaso estava muito apertado pra ela. Quando meu esposo colocou o adubo, estava muito apertado e o adubo encostou na raiz. Aqui, assim, ó, gente. Tinha uma raiz. Vamos ver. Ali, assim, ó. Debaixo dessa raiz que está cruzada aí, tinha uma raiz. O adubo encostou, né? E queimou a raiz. Gente, foi assim, tipo, ele adubou hoje. Quando eu falei, no outro dia ela já venceu mudar da cor. E eu vim olhar a raizinha. Tinha queimada. Aí eu fiquei desesperada, né, gente? Porque desse lote aqui eu não tinha perdido nenhuma planta. Sabe o que? Nenhuma. Quando nasce, todas crescem perfeita. Aí eu ainda falei com ele. Amor do céu, eu já falei com você. Mas ele falou assim. Mas não tem como. Os vasos estão muito apertados porque elas já estavam bem grandes. Aí, gente, o que acontece? Subiu da raiz. Foi subindo, 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 subindo nesse galho. Observe que esse galho morreu, ó. A ponteira dele. Caiu todas as folhas. Eu não retirei, deixei ele quietinho pra secar. Não cortei nem nada. Eu falei, ah, vou deixar ela aqui. Né? Quem sabe ela salva. O que que eu fiz? Eu só arranquei as folhas que... Que mudou a cor, que ficou preta. Né? Até aqui, ó. E deixei o olho. O olho dela era mais ou menos aqui, gente. Eu deixei quatro folhas. Aí, gente, Deus é tão maravilhoso com a gente. Ela é retorcida assim mesmo, viu, gente? Não é por quando dá duplo, não. Desde ela pequenininha aqui, ó. Também essa aí, ó. O caule todo retorcido, ó. Muito interessante, né? Aí, gente, eu deixei ela quietinha lá no vasinho. Depois eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou trocar ela de vaso. Por quê? Esse vaso tá muito apertado pra pôr adubo, né? E como ela já tava com uns caldecos mais grossinhos, essa aqui não tá aparentando, gente. Mas ela é bem mais gordinha, viu? Aí eu troquei, né? De substrato. E olha, gente. Ela não morreu, ó. Tá linda, né? Só com esse defeitinho aqui, gente. Mas observa que lá no fundo, ó, já tá vindo verde, ó. Lá dentro, tá? Cicatrizou sozinho, graças a Deus. Deu tipo uma podridão, né? Mas cicatrizou, ó, lá, ó. Passar a unha aqui lentamente pra não estragar o verde, ó, lá, ó. Dá pra vocês ver que o verde já tá vindo. Caldecos verdinho. Então, ou seja, salvou, né, gente? E, olha, os brotos novos que tá vindo aqui no ganinho que ficou. Que foi atacado porque a raiz, gente, era a raiz central desse galho, ó. Muito interessante, né? Então, gente, quando os vasos não estiverem pequenos, é bom a gente já procurar por um maior por conta da adubação pra não acontecer isso aqui, ó. Mas, graças a Deus, foi só essa, né, que aconteceu o problema. E elas continuam lindas aqui, né? Gigante, gente. Olha a altura daquela lá, ó. Aquela lá, ó. Tem duas ali junto. E mais na frente tem outras. Elas três são as mais, como que eu falo, adiantadas, exibidas. Olha, gente. Gente, eu amo essas folhas. Eu amo o Caldex, a flor. Mas eu amo a folha da Rosa do Deserto também, gente. Por quê? Isso aqui apresenta que tá saudável, né? Né? Eu só tô aqui com medo desse negocinho que tá dando nelas. Mas eu não sei o quê, gente. O meu esposo tá com medo da gente ter comprado um lote de substrato contaminado por conta disso aqui, ó. Mas eu vou tá pesquisando mais pra mim descobrir o que que é isso. Quem souber, ou imagino que seja, deixa nos comentários. Por favor, gente. Ela fica meio cinza e cria tipo uma casquinha, ó. Por quê, gente? Se passar pro lote todo, eu não sei se é uma doença que passa, né? Né? Dessas aqui, ainda bem que essas aqui já são minhas. Não vou vender pra ninguém. Aí eu vou ficar meio preocupada, né? E olha que coisa mais linda, gente. Essas aqui são todas irmãs. Meu amor, só caiu uma flor. Com certeza tem pole. Gente, esses dias caiu uma flor no chão aqui. Eu falei assim, ah, eu vou pegar e polonizar. Quando eu cheguei, tinha uma lesma dentro do... Da flor comendo. Do jeito que essa planta é amarga. E eu falei, vixe, até as lesmas agora... Tá comendo um pole das minhas flores quando caem no chão. Por quê, gente? Aqui dentro, ó. É muito úmido, né? Porque mói o chão, não seca muito. E dá aquelas lesminhas bem pequititinhas. Mas lesminhas costumam dar nem hortaliça. E é isso, gente. Eu espero que eu tenha tirado a dúvida das pessoas que me perguntou a respeito das pétalas rasgadas em rosas do deserto, enxertadas. Se é só nas enxertadas. Porque pessoas estão começando agora, né? A gente quer tirar dúvida. Então, gente, não é. Viu? Não precisa preocupar que vocês compram uma planta doente, não. Tá? Isso é uma deficiência que dá nas plantas, né? Tanto como nas de semente, como nas enxertadas, ó. De semente, tá, meus amores? Esse lote todinho aqui é de semente. Tá aí, lá na ponta. E esse foi o nosso vídeo de hoje aqui do Camargo. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau, tchau! Tchau!